A cadaquinha está chegando, em nossa frente já brilhando o santo cedo. É o céu e o coelho que mandou, e pra nós fazermos a visita pra você. É o céu e o coelho que mandou, e pra nós fazermos a visita pra você. É o céu e o coelho que mandou, e pra nós fazermos a visita pra você. É o céu e o coelho que mandou, e pra nós fazermos a visita pra você. Viva a todos os devotos que aqui estão presentes. Viva Santos Reis, este dia é verdadeiro. Viva a nossa companhia e o dia 6 de janeiro. Viva! Viva os Santos Reis! Viva! Nessa hora de venção. Viva! Viva a companhia dos prudestos que tem mais de 100 anos de tradição. Viva! Aí é filho Espírito Santo, é cumprimento de um cristão. Nesta hora verdadeira, vem pegar nossa bandeira pra cumprir sua devoção. Viva a companhia dos prudestos que tem mais de 100 anos de tradição. Viva a companhia dos prudestos que tem mais de 100 anos de tradição. Viva a companhia dos prudestos que tem mais de 100 anos de tradição. Viva a companhia dos prudestos que tem mais de 100 anos de tradição. Música 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 Esplendorais bem a que as glórias Amém 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 A voz não precisa chorar Pois é difícil para nós A voz não precisa chorar Pois é difícil para nós Aqui neste belo lugar Aqui neste belo lugar A voz não precisa chorar 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 Que no momento não está E no momento não está A voz não precisa chorar Agora passa por lá A voz não precisa chorar 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 Obrigado.